Dentro do carrinho de mão está o que restou dos 1.800 peixes que Helder criava nestes tanques. Praticamente toda a criação foi perdida após o vazamento de esgoto nesta área. O piscicultor tinha pacu, patinga, piau e corimba. Ele ainda não conseguiu calcular o tamanho do prejuízo. Fora os peixes que morreram, ainda tem muito morrendo. Todo dia eu tiro o peixe aí, vai boiando, está ali na carriola, vai morrendo e a gente vai tirando, vai morrendo e a gente vai tirando. E os peixes que ficarem aí não vai dar para consumir, né? Então foi prejuízo e não tem todo na caneta ainda, mas estamos fazendo os cálculos ainda. Dona Maria das Dores tinha 2.500 peixes. Nem as matrizes escaparam. A piscicultora fornecia para restaurantes e lanchonetes da cidade. Para ela, o desastre ambiental já era anunciado. Por diversas vezes nós alertamos a Sanissu. Pedimos ajuda para que eles viessem fazer a limpeza da tubulação, não tomar providência. Dessa vez foi uma proporção muito grande, que invadiu as três chacras, matando todos os peixes de todos os tanques. E aparecia assim como que fosse um rastro de gordura de óleo com um mau cheiro terrível. Seu José conta que desde que a rede de esgoto foi implantada, existem vazamentos. Mas esse caso foi o mais grave até agora. Começou a chover lá para cima e os bueiros já começaram a alagar e nós liguemos para todo mundo aí. Quando eles vieram aqui já estava tudo alagado. O problema compromete a qualidade da água que é fornecida à população de dourados. A água que sai dessas minas abastece os tanques e depois segue para o córrego Paragem. Finalmente desemboca no Rio Dourados, responsável por 70% do fornecimento para a cidade. Quando eles não descontaminar tudo isso daqui, fazer um aterro, descontaminar, então não dá para o peixe, não dá para soltar as criação, patos, gâns, estão todos fechados. Que não posso deixar eles tomarem essa água nem tomar banho. Dona Maria das Dores afirma que antes do vazamento foi feita uma análise nas minas e foi constatado que se trata de água mineral. Com o alagamento na área, ela desconfia que as nascentes estejam contaminadas. Peixes que morreram acabaram sendo levados por moradores sem autorização dos donos. A agonia da morte, eles correram e entraram dentro da mina numa forma de se defender para sair daquela situação e eu vejo que dentro da mina está fermentando a água, coisa que nunca ocorreu. Estávamos aguardando a perícia e de maneiras que na noite anterior da perícia chegar, a população passaram e viram aquela quantidade de peixe em volta do tanque e dentro dessas vasilhas, acharam que era um despesque e levaram o peixe em quantidade. O advogado das famílias pretende ingressar com a ação para pedir indenização devido aos prejuízos causados aos piscicultores. Mas nós iremos agora fazer o levantamento de documentos, dos valores gastos para títulos de danos materiais, os lucros cessantes, que é os danos englobados dentro dos materiais e o dano moral dessas três famílias atingidas. No caso aqui seria a Sanesul, ela que é responsável pelo tratamento de esgoto de dourados. Então, provavelmente nós iremos interpor contra ela e alguma responsabilidade solidária que vamos analisar um pouco mais na interposição da ação. Um avião chegou a sobrevoar a área para avaliar a situação. A perícia da Polícia Civil também foi ao local. Uma equipe do IMAM, Instituto Municipal do Meio Ambiente, vistoriou as chácaras. O órgão pretende realizar um levantamento detalhado e notificar a concessionária que opera o sistema. Houve um dano ambiental. Isso é visivelmente. Através das imagens que a gente fez, é fácil a gente detectar visualmente que houve isso aqui. O próprio odor que se encontra aqui na área também é outro fato marcante desse dano ambiental que aconteceu na área. A área vai ter que passar por uma recuperação. A área foi degradada. Então, não basta simplesmente indenizar as famílias que tiveram a perda da produção deles aqui nesse local. A Sanesul, concessionária que administra o sistema, informou que o transbordamento do esgoto ocorreu devido à obstrução da estrutura por pedras e pedaços de pau. Mas que assim que foi acionada, iniciou os trabalhos de desobstrução das tubulações. Por enquanto, não há nenhuma solução à vista. Agora, até o balanço ficou vazio, sem a presença das crianças que antes aqui brincavam.